Ui, ui, ui Ui, ui, ui Ui, ui Ui, ui, ui Hae, ui, ui Hae, ui, ui Ech, ui, ui Ich, ui Ui, ui Ui. Se inscreva no canal e ative o sininho. Eu não quero mais, eu quero mais Eu não quero mais O que é isso? E aí Eu não sei se você não me engano, eu não sei se você não me engano Nama vai e se lau, gás com a tíbsa, ma cunha fica retegin E se te ver me, we lost nê de lau, gráma da head on a run for cunha weta E se te ver, money man Hey, 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 hey Bechis money loi b e e e e e e Tchau, tchau.